BITCOM TV, passa no seu smartphone. A sofisticação de um SUV, a versatilidade de uma picape, juntos, chegou a Fiat Toro Ultra. Olá meus amigos, tudo bem? Estamos começando mais um programa Carros e Companhia aqui na nossa BITCOM TV. Muito obrigado pela sua companhia e sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que se você quer nos acompanhar, é só seguir, é só entrar no canal do Carros e Companhia no YouTube, no canal da BITCOM TV no YouTube, na página da BITCOM TV no Facebook, na página do Carros e Companhia no Facebook. Estamos também no Instagram, arroba Carros e Cia. Enfim, qualquer que seja a sua rede social preferida, você não vai escapar do Carros e Companhia, porque nós estamos lá, tá bom pessoal? Então, brincadeira infame aí à parte, por favor, mande o seu recado, siga-nos, deixe o seu comentário para que a gente possa conversar, isso sempre é muito, muito bom. Falando de automóvel, duas novidades então, como já estamos fazendo há um bom tempo aqui no nosso programa. A primeira delas trata-se da Nissan, o CEO da Nissan, o que manda na Nissan, tá pessoal? Ele vai conversar com vocês falando a respeito justamente do que ele pensa, falando a respeito da indústria automotiva, falando de automóvel, falando de futuro, falando de economia, do que vai acontecer com a indústria do automóvel na visão dele, como que a Nissan vê todas essas situações e todas essas mudanças que estamos vivendo nos padrões atuais. Então, é um bom bate-papo, é curto, é fácil, é rápido de ver, e eu convido você a agora acompanhar o CEO da Nissan falando um pouco sobre automóvel e indústria automotiva. Roda lá, Telo, roda lá, Sofia. Quantos concessionários a Nissan tem hoje no sul do país e como que é a performance destas concessionárias na comparação com o restante do Brasil? Hoje a Nissan conta com 39 concessionários em toda a região sul, nos três estados que compõem a região sul. São nove grupos, nove grupos muito fortes que nós temos na região e a performance é uma das melhores que nós temos em toda a Nissan, em todo o Brasil. Hoje representa por volta de 16,2% de todas as nossas vendas a nível Brasil, a região sul. E entre esses concessionários que eu comentei, nós temos os de maiores performance dentro de satisfação dos clientes. Ou seja, entre os 20 melhores concessionários que nós temos no Brasil, 11 estão na região sul. Marco, qual a importância da região sul para a Nissan e como estão as vendas e a participação de mercado da marca na região? A região sul é de extrema importância para nós. Começamos a nossa operação na Nissan há 20 anos atrás, exatamente no estado do Paraná. E hoje estamos no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e no estado do Paraná também. Continuamos com a nossa operação de compras, nossa operação de desenvolvimento de produto e de qualidade no sul do país. E a região é muito importante para nós. Hoje nós temos por volta de 33,5% de participação no mercado, um pouco abaixo do que nós temos a nível Brasil, mas está muito alinhado com as nossas expectativas. Porque o crescimento que nós vimos nos últimos meses, no último ano especificamente, dá a entender que nós temos um potencial muito grande dos nossos produtos na região. A região, como todos sabem, é uma região muito forte economicamente falando. Ela representa 21% de tudo que é exportado do Brasil. E hoje nós contamos com dois produtos que podem atender a demanda do consumidor dos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Que é a Frontier, tanto para o agronegócio como para a indústria. E também o Kix, que é o Kix e a Versa, que são carros mais urbanos que podem e se adaptam muito bem às condições que nós temos no interior dos estados e nas próprias capitais do sul. Começando com a Frontier. A Frontier é um carro sensacional. Já recebeu vários prêmios pela empresa especializada e é reconhecido também agora pelo consumidor dos estados do sul. Nós hoje já temos 13,9% de participação no mercado. Realmente é um recorde para nós e cremos que podemos crescer ainda mais. Principalmente quando as pessoas utilizam, quando o empreendedor utiliza, quando o pessoal do campo utiliza o veículo, sabem das qualidades que esse veículo tem. Então nós vemos aí um potencial muito grande de crescimento ainda da Frontier na região sul. E o Kix é o nosso campeão, tem uma participação contínua de mercado em todos os estados da região sul, acima dos 10% desde o lançamento que nós fizemos lá em 2016. Ou seja, realmente reconhecimento não só de um veículo que é vencedor, mas também da marca e dos nossos representantes dentro do estado do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Como a Anissa está preparando a retomada das operações da empresa? Depois de um momento tão difícil que nós passamos, em três, quatro meses, nós passamos três meses com a nossa planta de resenha de parada, as nossas atividades nos escritórios foram interrompidas desde a metade de março, e hoje nós estamos retomando as nossas atividades de forma gradual, com um protocolo muito claro desenvolvido pelo nosso pessoal de segurança e de saúde, nosso pessoal de RH também foi envolvido nisso, para podermos garantir a integridade e a saúde dos nossos colaboradores. Também com relação à retomada, nós fizemos um protocolo específico com a nossa rede de concessionários, onde nós criamos uma certificação de seguro e limpo para os nossos clientes poderem ter certeza que, a partir do momento que vá a um concessionário Nissan, tenham a segurança da higienização, da limpeza e da condição impecável para que não corram riscos desnecessários. Então, a nossa meta principal é realmente manter, sim, o crescimento que nós queremos, mas principalmente dando condições de saúde e higiene para todos os nossos colaboradores e nossos clientes. O compromisso Nissan foi exatamente criado para dar segurança ao cliente aqui no Brasil. Quando nós criamos essa campanha, nós estávamos exatamente pensando nas dificuldades que todos os nossos clientes têm como um todo, na retomada e ganhar a confiança de poder voltar a consumir e comprar um carro. Então, a nossa ideia foi dar essa certeza para esse cliente, dando um prazo de um ano para a primeira parcela do pagamento da sua prestação. Ou seja, sabemos da dificuldade, sabemos que vamos passar por uma crise, estamos passando por uma crise nunca antes vista, mas nós damos a segurança e o conforto para que esse cliente possa comprar o carro, possa usufruir o carro, possa usar até mesmo para ganhar dinheiro esse automóvel que eles estão comprando e depois começar a fazer o pagamento das suas parcelas depois de um ano. Eu acho que essa segurança, esse conforto, é uma forma que a Nissan tem de demonstrar, não só para os nossos clientes atuais, mas para os clientes futuros e para toda a economia do Brasil, que sim se pode fazer uma retomada no nosso país, retomada segura e uma retomada fundamental para o crescimento da nossa economia. Muito bem, depois que você bater um papo, depois que você conversou com o chefão da Nissan, com o CEO da Nissan, eu quero conversar a respeito de algumas coisas de automóveis com vocês, estamos testando o Onyx Premier 2, é o Onyx Turbo top de linha, tem tudo, tudo o que você imagina no carro, realmente muito completo, eu quero inclusive fazer uma matéria para colocar aqui no programa, para nós assistirmos aí nos próximos, mostrando alguns detalhes dele, entre eles o sistema de estacionamento autônomo, não é necessariamente assim que se fala, cada marca dá um nome para esse sistema, mas é aquele sistema assim que você só aperta o botão e o carro gira o volante sozinho para estacionar, tanto em vagas paralelas quanto em vagas perpendiculares, então você veja um Onyx, que teoricamente é um carro de entrada, já dispõe, claro, nas versões mais altas, nas versões mais caras, mas já dispõe desse tipo de sofisticação de tecnologia, tem carregamento de celular, desculpa, por indução, multimídia muito boa de usar, com Apple CarPlay, com Android Auto, bancos em couro, o painel do automóvel ali no centro, no meio do velocímetro e do contagiros, ele tem a famosa telinha digital que vários e vários carros têm, onde ali você pode ver, comandar, diagnosticar uma série de funções do carro, principalmente eu gosto muito de usar a parte de condução econômica, então a gente vê quanto que está gastando de combustível, no caso gasolina, eu uso gasolina, enfim, o Onyx está muito legal, chave presencial, não precisa botar a chave, só apertar o botão, só apertar na maçaneta, abre e fecha o carro, entre outras coisas, então tem alguns detalhes assim, que eu quero mostrar, para a gente compartilhar aí, nos programas futuros, e agora tem também uma boa novidade, para nós encerrarmos o programa, que é o Ford Bronco, o Ford Bronco é um SUV, lá dos anos 60, fez muito sucesso nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, ele parou nos anos 90, e agora a Ford está retomando, esse SUV está retomando o nome Bronco, está retomando o nome Bronco, sem utilizar o nome Ford, você vai ver aí, que só tem o emblema Bronco, que é um cavalinho, dando um coice assim, não tem o emblema da Ford, porque eles querem fazer uma espécie de marca, ou o que seja, uma submarca, levando em consideração, a força e a importância, que esse modelo e que essa marca tem, então o carro ficou, com super design, quadradão, mantendo aquele estilo quadradão, entretanto, totalmente alinhado, com o design atual, entende, então eles deixaram um pouco daquilo, do Bronco lá de antigamente, mas já alinharam faróis, os vidros, as próprias rodas, todas as linhas laterais do carro, alinhadas com o comportamento dinâmico, dos automóveis de hoje em dia, que é isso que se fala muito, eu estou precisando cortar o cabelo, eu vou hoje cortar o cabelo, no próximo programa vocês já vão ver mais alinhado, enfim, fiquem com o clipe do Bronco, vejam o Bronco, a princípio vai vir o modelo Sport, aqui para o Brasil, que eu acho que é o mais bonito, tem três modelos, acho que esse Sport me pareceu assim, o mais bonito, acredito que ele venha para o Brasil, um carro caro, é um carro para competir com o Dodge Wrangler, um carro de, tá pessoal, mais de 300 mil, 400 mil, então realmente é para poucos, mas como, como novidade, para que a gente possa ver ele, para quem gosta da lama, da terra, do off-road, do fora de estrada, é ó, um prato cheio, então você fique aí, se deliciando, com o mundo off-road aí, e com o Bronco, fora de Bronco ou Bronco, como queiram, e o Carcos e Companhia volta, na semana que vem, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado pela sua companhia, cuidem-se, acessem as nossas redes, no Face, no YouTube, no Insta, no Twitter, acessem a Bit.com, e divirtam-se, tá, fiquem bem, semana que vem, a gente está de volta, um grande abraço, obrigado, tchau, tchau. I see your face, I feel your heart beating, here in this place, the pain has no meaning, I need to know, I'm not alone, now to get home, as the night begins to fade away, to yesterday, I want to stay, in this moment, here with you, I know, in this life, we take what we're given, and the sun, he still lies, but your life is missing, I need to know, I'm not alone, I'm not alone, now to get home, as the night begins to fade away, to yesterday, I want to stay, in this moment, here with you, I wish it were clean, why you had to go, I wish you were near, I'll keep you right here, beside me, I need to know, I'm not alone, now to get home, as the night begins, to fade away, to yesterday, I want to stay, in this moment, here with you, I need to know, which way to go, now take me home, as the night begins, to fade away, to yesterday, I want to stay, in this moment, in this moment, I want to stay, and as the night, Amém. A sofisticação de um SUV. A versatilidade de uma picape. Juntos. Chegou a Fiat Toro Ultra.